Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Eu sou o padre Caio Augusto de Andrade, o paroco da Catedral Metropolitano de Campinas. Então, eu só queria esclarecer o fato de hoje de manhã, circular pela rede social Instagram, algumas imagens das seis escadarias que nós temos na Catedral. Infelizmente, é uma escadaria que em 1990, os membros resolveram colocar aqueles espetos de metal. Mas isso foi há muito tempo atrás e nós já estamos profetizando a retirada daqueles espetos de metal da escadaria da Costa Aquear. Mas é só uma das escadas que nós temos isso, é um erro histórico que aconteceu muito tempo atrás. Esse fato não representa, de maneira alguma, a nossa opção pelos pobres e o nosso carinho pelos moradores de rua. Eles são muito bem assistidos por nós, por meio das pastorais sociais, levanta-te e os bisentinos. Então, eu quero que vocês conheçam o trabalho da Catedral, venham aqui e vejam a forma com que nós cuidamos dos peitos moradores de rua. E desejo um feliz Natal para todos vocês. Que Deus abençoe e até mais! Que Deus abençoe e até mais! Tchau, tchau.